Só porque eu vim da rosa Eu suspiro meu em relação Eu suspiro meu em relação Preparada minha vontade Fazer uma proposta, bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca Preparada, minha voz, fazer uma proposta, bota a mão no joelho e joga a bunda na pinoca